Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, deputados e deputadas aqui presentes, imprensa, galeria, a todos os presentes. Gostaria de começar registrando a presença aqui nesta casa do ex-prefeito e ex-deputado Deusdede Sampaio, que está aqui na casa. Seja bem-vindo, Deusdede. Bom dia, senhor presidente. Quero usar o espaço hoje aqui para prestar conta à população de Açailândia de um assunto que nós começamos a tratar semana passada sobre o desrespeito no atendimento bancário das agências bancárias daquela cidade. Me comprometi com a população, fui procurado, ouvi as reivindicações e hoje venho aqui prestar conta do que já foi feito para que nós possamos solucionar esse problema, que é o desrespeito do atendimento bancário, onde nós procuramos enfrentar esse problema em duas linhas, tanto junto à superintendência dos bancos, e essa semana já fomos à superintendência do Banco do Brasil, onde fomos recebidos pelo superintendente Ingo Júnior, e onde pudemos expor os problemas que estamos passando em Açailândia, no atendimento, filas enormes, caixas eletrônicos quebrados, falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, venda de lugares nas filas bancárias, e passamos esse problema para a superintendência. E obtivemos a resposta da superintendência no sentido de que o banco vai traçar algumas medidas para que esse problema seja solucionado. E uma medida que já ficou o compromisso acertado com o superintendente Ingo é que dentro de 30 dias o Banco do Brasil de Açailândia vai abrir um correspondente bancário transacional com horário estendido já nos próximos 30 dias para que melhore o atendimento. Apesar de não ser uma agência bancária, nos moldes em que conhecemos, mas é um correspondente bancário transacional com todos os serviços que uma agência bancária oferece para que a gente não tenha, não venha mais a ver pessoas na fila às 5 horas da manhã, pessoas deitadas no chão esperando para ser atendido, pessoas esperando para ser, pegando uma senha 10 horas da manhã para ser atendido 4 horas da tarde. Isso já são medidas que nós tomamos junto à superintendência do Banco do Brasil, e tenho certeza que com a abertura dessa agência transacional, desse posto transacional, nós já vamos estar contribuindo para que isso não aconteça mais. Uma outra medida, a segunda medida que o banco vai tomar é junto ao poder público, junto aos municípios que porventura o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil de Açailândia, atenda, faça pagamento lá, para que faça o escalonamento desses pagamentos, para que não tenha o pagamento em um só dia de todos esses agentes municipais que recebem dinheiro naquele banco. Com escalonamento de dias, nós evitaremos as grandes filas, nós evitaremos que as pessoas não tenham mais a demora nesse atendimento. E uma terceira medida que o Banco do Brasil vai tomar para evitar novamente, para que isso não se repita novamente, que são esse mau atendimento, é a questão da implantação de correspondentes bancários nas lojas, no comércio de Açailândia. E isso nós vamos fazer um trabalho, uma parceria junto com a Associação Comercial, junto com a Associação dos Logistas, para que a gente veja quais os estabelecimentos que se encaixem no requisito bancário, para que a gente tenha abertura desses correspondentes bancários nessas lojas, para que a gente desloque as pessoas a desnecessidade de ir até as agências bancárias, lotando as agências bancárias, e que esse serviço seja deslocado para essas agências, para essas lojas comerciais que tenham no município de Açailândia. E para isso nós vamos pedir o apoio da Associação Comercial, para que a gente tenha uma reunião e identifique as pessoas, as lojas, os donos de loja, que tenham capacidade e que obedeçam os requisitos necessários para que isso seja aberto nessas lojas. Assim, estamos cumprindo o nosso papel de legislador, que é ouvir a população e buscar o entendimento junto às autoridades, junto aos estabelecimentos, junto à superintendência desses estabelecimentos, para que a gente dê uma solução, para que a gente não possa mais ver a nossa população sendo maltratada em filas enormes e com serviços precários. E é isso que eu quero dizer para a população de Açailândia hoje, que, além de nós procurarmos a superintendência dos bancos, assim como o deputado Souza Neto fez lá em Santo Inês, um trabalho brilhante, deputado. Eu lhe parabenizo aqui. Nós também, paralelamente, procuramos o PROCON, uma pessoa do seu presidente, o Duarte Júnior, hoje, antes dessa sessão. Fiz uma reunião com ele às oito e meia da manhã e ele nos garantiu que vai nos ajudar no sentido de melhor fiscalizar os estabelecimentos bancários de Açailândia e melhor equipá-los, inclusive, lutando para que a gente possa colocar mais servidores para que essa fiscalização fique maior e melhores aparelhados. Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar, é trabalhar nesses dois lados, tanto na questão de procurar os estabelecimentos para eles darem soluções, melhorar o atendimento e, na outro lado, procurarmos o órgão responsável pela fiscalização. Juntando essas duas forças, o melhor atendimento com uma melhor fiscalização, eu acho que nós vamos cumprir o nosso dever enquanto parlamentar, enquanto pessoa preocupada com a população. Muito obrigado, senhor presidente.